A Polícia Federal realiza buscas hoje pela manhã no Congresso Nacional. A operação investiga o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho. Os mandados de busca e apreensão também tem como alvo o filho do senador, o deputado Fernando Bezerra Filho. Os mandados se baseiam em inquérito que apura irregularidades em obras da transposição do Rio São Francisco, no período em que Bezerra foi ministro da integração no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Em nota, a defesa dos parlamentares diz que causa estranheza a decretação de medidas cautelares de fatos pretéritos sem contemporaneidade.